Você quer parar de sofrer com a ejaculação precoce em potência sexual? Nós temos a solução para isso. A G-Cera é um suplemento 100% natural de célula tronco que contém mais de 25 vitaminas. É um produto de regeneração, replicação, rejuvenescimento e restauração das células tronco. Para além de combater a ejaculação precoce em potência sexual, a G-Cera vai te ajudar a prevenir assim como tratar mais de 100 doenças. É um suplemento com milhares de clientes satisfeitos a nível mundial. Para mais informações ou adquirir o nosso suplemento, contacte-nos pelo seguinte WhatsApp. Fazemos entregas para Maputo e Matola e enviamos para todo o país via portador diário. Hoje vamos falar sobre um jogo emocionante da primeira jornada da COSAFA 2024, onde Moçambique e África do Sul se enfrentaram e terminaram empatados em 1x1. Foi uma partida cheia de ação, e vou te contar todos os detalhes. O jogo começou com muita energia e expectativa dos torcedores. A equipe sul-africana saiu na frente com um gol marcado por Ruxin Dortley. Foi um belo gol, que deixou os fãs sul-africanos eufóricos e colocou pressão sobre a seleção moçambicana. Mas Moçambique não se deixou abater e continuou lutando com determinação. E a resposta veio com Chamito Alfandega, o jogador da seleção moçambicana, que marcou o gol de empate. A torcida moçambicana foi a loucura com esse gol. Alfandega mostrou muita habilidade e calma na hora de finalizar, garantindo que Moçambique voltasse ao jogo. Ambas as equipes realmente deixaram tudo em campo. Foi um jogo cheio de emoções, com chances para os dois lados e muita disputa de bola. Os jogadores demonstraram um grande espírito de luta e competitividade, proporcionando um espetáculo para quem assistia. O empate em 1x1 reflete bem o equilíbrio entre as duas equipes. Tanto Moçambique quanto a África do Sul mostraram que estão bem preparadas e prontas para dar trabalho aos adversários nesta COSAPHA 2024. Vamos continuar acompanhando os próximos jogos e ver como essas seleções vão se sair. Fique ligado para mais notícias e análises sobre a COSAPHA 2024 e o desempenho das nossas equipes favoritas. Esse suplemento trata doenças como diabetes, cancro, repito, diabetes, cancro, AVC. Emuroide, problemas de fígado, pulmões, para quem tem enxaqueca, problemas de coluna, para quem tem problemas de pele, acne, ajuda. Melhora a circulação sanguínea, anemia, gastrite, sonosite, infertilidade. Infertilidade masculina e feminina. Para quem nunca teve filho, está aqui. Esse suplemento vai ajudar a engravidar. Para quem já teve filho, ficou muito tempo, 8, 10 anos e não está conseguindo engravidar, está aqui este suplemento. Este suplemento, este suplemento, a G-Cera. A G-Cera é um suplemento feito na base de troncos de fruta. Suplemento 100% natural, sem efeitos colaterais. Este suplemento que eu estou aqui a pegar, eu estou a pegar saúde nas mãos. Previne e trata mais de 130 doenças. Estou a repetir, previne e trata. Para quem não tem, pode tomar para fortificar as células de imunidade. Para quem tem a doença, esse suplemento trata. Saúde em primeiro lugar. E saúde não tem preço. Olha que rejuvenesce. E também trata problemas de pele, acne. Venha comprar. Há de ver diferença a acontecer na sua vida, na sua saúde. Queres emagrecer de uma forma saudável ou por outra? Tirar sua barriga que chega em primeiro lugar todo o sítio onde vais? Há de Fiberi. Há de Fiberi. Você toma, vai tirar a barriga que você tem e vai ficar fit, né? De uma forma saudável. Há de Fiberi.